Música Ricardo Rodrigues, liga-nos de Lisboa também, é contabilista. Bom dia. Bom dia. Pois, ainda bem que se está a ter esta discussão, não é? Estou a ver que há muita gente exaltada com este tema e às vezes, se calhar, também não é para menos, que é coisas importantes que se está a falar. Mas, quer queiramos, quer não, os factos que são estes. Acabou mais uma época, acabou uma época e há que analisar os resultados, não é? Há pessoas realmente a responsabilizar e o povo, realmente, quem se interessa por isto, vai analisar os resultados. Porque, eu tenho que lembrar várias coisas. Tudo bem que este último ano foi desastroso, mas o Presidente também teve outra obra ou não teve. Temos que analisar isso. O Presidente ganhou com maioria. As últimas eleições, as pessoas estavam do lado do Presidente. Porquê? O que é que o Presidente fez, afinal? Temos que analisar isso, não analisar só o que está a acontecer, realmente, neste passado recente. E ver, realmente, o que é que se passou também no passado. Houve resultados, não é? E, eu acho, que está-se a diabolizar o Presidente, quando, no fundo, os responsáveis são outros por estes maus resultados. Está-se a diabolizar o Presidente. Mas, esquecemos que o grande culpado dos maus resultados, sobretudo desta última época, é o Sr. Fernando Santos, que não teve, realmente, um 11 no Benfica. A pronta manter, era, cada jogo mudava. E agora querem fazer eleições para correr o Presidente. Quando, no fundo, os culpados são o Sr. Fernando Santos e dois ou três jogadores, que, realmente, enterraram completamente o Benfica, esta época. E eu vou votar neste Presidente no Sr. Luís Filipe Vieira. Vou, sim, senhor. Vou votar no Sr. Luís Filipe Vieira, porque está bem que esta última época, o Verros... Mas sabe que o Luís Filipe Vieira não é candidato à Câmara de Lisboa, não sabe? Pronto, e é isso que eu tenho a dizer, realmente. Muito bem, agradeço. Fica o essencial da sua opinião. E, também, penso que será um voto pouco útil, pelo menos na Câmara de Lisboa. E, também, penso que será um voto útil, pelo menos na Câmara de Lisboa.